vou chupar uns dois imbuzinhos aqui rapaziada humm mas é bom, viu rapaziada é bom demais o imbu, você está doido, olha é uma das melhores frutas que tem no mato, essa daqui olha é só o luxo do luxo, viu bom mesmo é quem sabe fazer a embusada quem sabe fazer a embusada daquele modelo, você está doido, amigo humm e aí você se garante, viu chupar essa rumazinha de imbu mas eu aqui nós divide, viu ó ou coisa boa bom é de manhãzinha, mano cabe amanhecer em jejum chupar uns dez dias é bom demais, mano é show de bola, mano bom mesmo é para aquelas pessoas que querem emagrecer, sabe aí é top de verdade também chamando a bota, mano que eu tenho zensal na voz e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí